Olha, como sei que gostas muito de rabanadas, se fizeste as rabanadas na airfryer também podem fazer no forno, passei por leite e por ovo. E antes disto, qual é a tua rabanada preferida? As rabanadas vais-me lembrar a minha infância. A avó fazia sempre rabanadas, seja no Natal, fora da época festiva, e então tem um gostinho especial. Mas há uma só uma que tu gostas mais, podes dizer, podes dizer. Ah, quando vamos ao tomadro, um restaurante em Évora. Um abraço para o Francesco. Olha, aqui, estas não são fritas, podemos fazer na airfryer, mas sempre pode ser no forno, vamos colocar aqui um bocadinho de chocolate, é desejo de grávidas, não é? Colocamos aqui um bocadinho de chocolate ao meio e vamos decorar com morangos. Estas são um bocadinho diferentes do habitual, digamos assim. Sim, temos que pôr sempre a nossa pitada em tudo o que fazemos. Relativamente à comida, o que é que te faz lembrar? Há alguma refeição, algum momento marcante que seja celebrado com a comida? A minha refeição favorita, por exemplo? Por exemplo? É o pequeno almoço. O que é que faz o pequeno almoço? Eu faço o pequeno almoço sempre. Ah, a mãe depois limpa e arruma. Faz parte. Não é ajudar, é dividir tarefas. Olha, para esta maravilha. O que é que achas? Deixa-me só decorar aqui com um moranguinho assim por cima. Está tudo desinfetado, como tu podes comer, o morango está aqui. Mas, relativamente à comida, há algum momento marcante que te lembra um prato naquele momento? Não. Eu lembro-me um connosco, no primeiro aniversário de casamento. Tu não tinhas tempo para almoçar, eu fui buscar uma pizza, numa pizzeria perto de nós trabalhávamos e quando estava a chover comemos dentro do carro no mirador da Senhora do Monte em Lisboa. Pois é. Vamos provar? Vamos. Gostaste do podcast? Gostei. Correu melhor. Correu melhor de estarmos à espera. E vocês, gostaram? Digam-nos tudo nos comentários. Obrigado por estar desse lado. Veja todas as novidades e não perca a pitada. O pai já vai.